O Enem não é só uma prova unificada nacional, ele é um caminho de várias oportunidades, várias portas se abrem para ele ter uma oportunidade. E o que é importante, que eu acho, é o seguinte, é o fato de que esse estudante, ele vai ter uma oportunidade que seu pai não teve. Ele vai hoje ter uma oportunidade extremamente diferenciada. E é isso que eu acho que transforma o Brasil e que faz com que, de fato, a educação seja um dos principais caminhos de futuro que nós construímos. Aí vocês me perguntam, vou simplificar, mas é só isso? Eu vou dizer para vocês, não. Por que que não? Não. Se nós passamos de 18 para 112, significa que o dinheiro está suficiente? Não está não, tanto é que nós destinamos a lei dos royalties, que dá 75% para a educação e dá 25% para a saúde dos royalties e do fundo social do pré-sal, que é o dinheiro muito significativo, dá 50%. Dá 50% do fundo social do pré-sal. O que que isso significa? Significa que nós vamos transformar uma riqueza que é completamente finita, que é a riqueza do petróleo. Que você explora e um dia o poço que você explora e depressora, ou seja, vai diminuindo a quantidade de petróleo que tem lá. Não é inesgotável. O petróleo, como não é renovável, ele é finito. Nós vamos transformar uma riqueza finita, que é o petróleo, em uma riqueza perene, que é a educação que cada brasileira e cada brasileira carregará. Mudando o país, isso mudará o país, isso muda o país, tanto do ponto de vista, para garantir que a gente que tirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza e 42 milhões elevamos para a classe média, que isso não tenha retorno. A educação é a forma pela qual tudo que houve no Brasil em termos de distribuição de renda e redução da desigualdade, não volte. Pelo contrário, avança. Você vai melhorar o salário das pessoas, você vai melhorar as oportunidades das pessoas. E a educação também é para outra coisa. Nosso país precisa, precisa muito de investir em ciência, tecnologia e inovação. Para quê? Para a gente entrar na sociedade de conhecimento. Para a gente ter, tanto na área da indústria, quanto na área dos serviços, quanto na área médica, para nós termos capacidade de inovar. Inovar significa produzir um processo. Os mais modernos, produtos também com alto grau de inovação, com alto grau tecnológico. Também significa melhor emprego, melhor qualidade do emprego. É isso que significa. Eu vou, ontem, eu fiz uma longa entrevista. Hoje eu não tenho condição. Vocês já viram que eles tocaram o diogo. Então, vocês me desculpem. Um beijo para todos. Eu vou, ontem, eu vou, ontem, eu vou, ontem, eu vou.